Olá, começa agora mais um programa Passeio pelas Antigas Veredas. Hoje nós temos o privilégio de receber em nossos estúdios o pastor Fouton Nogueira. Pastor, é um grande prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. E hoje o tema que nós iremos abordar é um tema um tanto controverso. A importância que ganhou a chamada teologia liberal, especialmente na Europa. E o quanto esta teologia tem influenciado os teólogos brasileiros. Pastor Fouton, o que o senhor tem a nos dizer sobre a questão da teologia liberal? Eu creio que a primeira coisa que a gente deve tomar cuidado quando fala desse assunto é já jogá-lo diretamente na prática. Porque ele tem uma aplicação muito vasta nos seminários, mas dificilmente ele seria útil para um programa como o seu se ficássemos pensando só em termos de seminário. Olhando para a prática, o que isso tem a ver com as igrejas locais? E para isso a gente tem que fazer logo uma observação que quando o termo liberal é usado na igreja local, a gente tem que deixar de lado o comportamento liberal. Não é isso que a gente está querendo dizer. O pensamento liberal não é um pensamento de uma pessoa ter uma ideia, um comportamento liberal, de um tipo ter uma vida liberal em termos sexual, em termos de outras coisas. Talvez até usos e costumes. Usos e costumes. Não, não é isso. Mas é um comportamento com relação, um pensamento com relação, especialmente com relação às escrituras. Sim. Porque se há uma grande coisa que marca o pensamento liberal, a sua relação com as escrituras. No Brasil, especialmente no Brasil, de um modo geral no mundo, mas especialmente no Brasil, o que vai definir isso é a relação que se tem com as escrituras. Veja, aqui no Brasil nós temos um número muito grande de denominações ou de correntes ditas cristãs que têm uma posição com relação às escrituras que ou não aceitam completamente as escrituras ou aceitam as escrituras. E os liberais, a última coisa que eles pensam nas escrituras, vou dar um exemplo. Para a igreja católica, as escrituras são talvez a última preocupação deles. A primeira coisa que interessa a um católico é a opinião do Papa. A segunda é a opinião... A tradição até. É, a tradição tem esse terceiro lugar, porque a primeira coisa é a opinião do Papa através das bulas. Sim. A segunda é a opinião dos concílios. Quando o concílio decide uma coisa, aí lá. A terceira é a tradição. Aí as escrituras vêm coadjuvar. Constantemente a gente escuta alguém dizer, é, mas as escrituras assim, assim... Então, elas não seriam a condição de fé e prática ao católico. As escrituras confirmam o que a igreja... Até eles costumam dizer, a igreja é quem interpreta as escrituras, não as escrituras obrigam a igreja. Sim. Do mesmo lado estão os pentecostais. O pentecostal costuma dizer o seguinte, as escrituras dizem assim, assim... Mas minha experiência me mostra que não é bem assim. Com esses neopentecostais, eu já escutei literalmente um bispo neopentecostal dizer o seguinte, o apóstolo Paulo diz assim, mas eu sou apóstolo também. E eu digo assim, assado. Em outras palavras, este movimento teve como característica principal a distorção da palavra de Deus. É isso? Eles distorceram a palavra de Deus. É. Veja, nesse ponto que eu mostrei, eles sempre respeitam, de uma certa forma, as escrituras, mas tem as escrituras como complementar. O liberal, ele está pouco ligando para as escrituras. Ele olha para as escrituras de uma forma tão desdenhosa. Talvez até mecânica. Sem temor, sem reverência. Por exemplo, a gente pode marcar o início do pensamento liberal no que eles chamam de a busca do Jesus histórico. Eu posso até estar errado, mas, na minha opinião, a coisa toda começa quando se tentou fazer uma biografia de Jesus. No meu modo de ver, Ernesto Renan, que foi um historiador, biografou Jesus. E daí, um pastor que se transformou em médico, que foi para a África, Albert Schweitzer, que fez um grande movimento na África, foi um grande humanista, chegou a ganhar prêmio Nobel por isso, que, aliás, que, aliás, não era um músico excelente, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico, daquele Jesus que viveu na história. Isso foi a deixa para que muitos depois começassem a pesquisar pelo Jesus histórico. E alguns chegaram à conclusão que o Jesus histórico não existiu, que Jesus foi obra da construção filosófica ou da obra da igreja. A igreja inventou uma personagem chamada de Jesus, que o Jesus histórico nunca existiu. Para você ter uma ideia, houve um cara chamado Bultman, que ele partiu da seguinte pressuposição, milagres não existem, portanto, tudo que está na Bíblia que for miraculoso, foi inventado para justificar o papel do sagrado. Então, ele saiu rasgando da Bíblia, não é literalmente, mas ele saiu tirando da Bíblia tudo aquilo que é miraculoso. A tal ponto que ele inaugurou um pensamento em que perguntaram, não sei se a ele ou a um de seus correligionários, discípulos, em que estava certo o credo apostólico. E foi respondido o seguinte, morreu sobre Pôncio Pilatos. Ou seja, o resto do credo apostólico era totalmente fantasia. Agora, conta-se que Bultman, embora realmente ele não acreditasse nos milagres, mas ele entende que os milagres talvez até tenham acontecido, mas foram amplificados. Foram amplificados. Ou seja, aquilo que aconteceu foi um tanto manipulado pela transmissão oral e depois a posteriori pelo próprio cano. Então, ele tinha essa postura também. É, mas isso aí eu creio que já é um pouco de visão do nosso tempo sobre o que aconteceu anteriormente. Porque isso vai ser inaugurado por um livro que muita gente acha um livro formidável, chamado E a Bíblia Tinha Razão, sobre o qual eu escrevi alguns dias atrás no boletim da minha igreja, em que a pessoa tenta mostrar que todos os milagres da Bíblia, na realidade, eram fenômenos naturais. Ora, isso no mínimo é risível, porque você tira Deus completamente da história. Quando você vê uma reportagem na televisão, do Discovery Channel, dizendo que todos os milagres, todas as pragas do Egito foram um problema ecológico, que uma praga chamou a outra, ou foi um desequilíbrio ecológico chamou a outra, e assim por diante, o que você está vendo? Que, na realidade, foi um sério problema, um desastre ecológico que chamou a outra, que chamou a outra, que chamou a outra, e que foi interpretado como castigo divino. É como se você dissesse que hoje as inundações que estão acontecendo no Brasil, na realidade, não foram desastres ecológicos, foram castigos de Deus sobre aquela região. É uma coisa esquisita, não dá certo para pensar assim. O próprio Jesus condena esse tipo de coisa. Agora, repare bem, o desdém do pensamento teológico, liberal, a respeito das Escrituras, é tão grande que eles chegam a dizer o seguinte, eles inauguram uma forma nova de pensar, especialmente por um neortodoxo, assim chamado, que tinha o nome de Karl Barth, que chega a dizer o seguinte, não, a Bíblia se transforma na palavra de Deus para quem acredita que ela é a palavra de Deus. A pessoa pode até encontrar Deus na Bíblia, mas ele encontra Deus também nos belos dentes de um cão, morto. O importante é encontrar-se com Deus, porque a verdadeira palavra de Deus era o Jesus, mas não é aquele Jesus que andou na Judéia, é o Jesus histórico, o evento Jesus. Se você tivesse encontro pela fé com Jesus, você encontrou-se com a palavra de Deus. E de regra através da Bíblia, mas não necessariamente através da Bíblia, porque a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Ok. Mas, além de tudo isso que o senhor colocou, quando nós passeamos pela história, o movimento do iluminismo que ocorreu no século XVIII, especialmente na França, parece ter sido a mola propulsora da teologia liberal. Ou seja, um fomentador desse tipo de teologia, uma vez que o iluminismo se calcava muito na razão. E nós sabemos da existência de um alemão, Schleiermacher, que era um liberal, mas se enveredou pelo caminho das emoções. Como é que foi a posição deste alemão no contexto da teologia liberal? Foi um dos seus precursores, não foi isso? Eu acho que ele deu a centelha para Barthes entender. Porque Barthes viveu durante uma guerra. Barthes estava desiludido com o período em que se propagava que tudo ia ser bom. De repente, ele vê a guerra estraçalhar tudo. E ele diz, não, o importante não é encontrar com isso, mas o importante é ter aquele encontro emocional. É quase que uma replicação do existencialismo dentro da vida cristã. Porque o existencialista quer o quê? Aquela experiência existencial. Dentro da vida cristã, o que que Barthes vai dizer? O importante é você ter uma experiência. Algo vago, sem norte. Subjetivo. Subjetivo. O interessante, pastor, é que um dos principais indícios para se identificar, no meu entender, um teólogo liberal, é olhar para a sua coleção de livros e nela não encontrar nada a respeito de Spurgeon, de Lloyd-Jones, porque esses indivíduos, eles entendiam que homens da estirpe de Lloyd-Jones, de Spurgeon, eram obscurantistas, pelo fato de não terem passado por um seminário. Já que eles eram homens muito afeitos à ciência, eles faziam da religião a verdadeira ciência, para eles não havia o sobrenatural. Então, certamente, quando eu passeio, ou quando eu desconfio que alguém abraçou esta teologia terrível, eu logo olho para a sua biblioteca. Dificilmente nós vamos encontrar livros de autores como estes. Faremos um breve intervalo e voltaremos na sequência com essa conversa, por demais elucidativa, com o pastor Fouto Nogueira. Nos vemos daqui a pouco.